Carro Mendes agora aqui na Ronda Gabivel, na Marquês de Olinda e Joinville, afinal de contas, na Ronda Gabivel, além das vantagens, além das ofertas na Liga Zero Kilômetro, tem também o setor dos seminovos e nos seminovos tem as melhores ofertas. Lembrando que tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis para você. Olha só a primeira, eu tenho para você aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, loja de Joinville, este Ronda Fit LX 1.4, este é cabelo automático completo, o ano é 2010 por R$ 36.990, apenas R$ 36.990. Agora olha só este Nissan Mart, motor 1.6, este é um SV 2015 por R$ 36.990, só R$ 36.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel, mais uma super oferta, Fox, este é um G2, é o modelo Trend, o ano é 2012, é completo por R$ 29.990, apenas R$ 29.990. Agora olha só que coisa linda, este Chevrolet Agile é um NTZ 1.4, este é câmbio automático, é completo, o ano é 2014 por R$ 36.990, apenas R$ 36.990. Agora para fechar as ofertas da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este palio atrativo 1.4, o ano é 2013, é completo por R$ 29.990, apenas R$ 29.990. Então vem para a Ronda Gabivel, porque na Ronda Gabivel tem as melhores ofertas, esperando por você. Ronda Gabivel Temer Ronda Gabivel Rbla Gabivel